A dona do pedaço rege caso com Maria da Paz, mas é desmascarado. Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo do nosso canal Resumo News. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Rege e Maria da Paz realmente se casarão? Como o rei será desmascarado? Descubra tudo isso e roda a vinheta! Já estamos de volta gente! O filho malandro de grade consegue finalmente casar com Maria da Paz com a ajuda de sua amante afilhada Jô. Rege antes de se casar com a filha de Eveline, realiza um golpe na boleira com um plano armado com Zosiane, a filha da Maria da Paz. O casal traidor consegue um falso responsável de buffet para arrancar um cheque gordo com Maria da Paz. O suporto chefe de cozinha, que afirmará que fará um jantar de primeiro para o casamento de Rege e Paz, pega somente o cheque e desaparece da face da terra. Rege e Jô embolçam o valor altíssimo da falsa encomenda para o buffet. Theo descobre que o dono do buffet era só de fachada e não terá nenhum jantar para o casamento de Maria da Paz. O fotógrafo descobre que existe algo entre sua namorada Zosiane e o novo Regi. Porém, o chefe português, Abel, afirma que providenciará o jantar para a festa dos noivos. Theo, porém, fica desconfiado de que Rege e Jô estão por trás do golpe do buffet por causa da toque de olhar de ambos e que eles têm algo amoroso entre eles. O outro que descobre do problema financeiro de Maria da Paz é Marcio, seu contador. Após o casamento de Regi e de Maria da Paz, Marcio conta à empresária de que ela está no vermelho por causa do grande desgaste. Regi tenta desconversar, mas Marcio conta que tem todos os dados da conta sobre o bandido que roubou o cheque da protagonista para fazer um jantar na festa de casamento. Marcio dará a dica para Maria da Paz chamar a polícia e correr atrás do dinheiro dela. Regi pergunta se Marcio tentou pelo menos ligar para o senhor que pegou o cheque, mas conta que outra pessoa atendeu que não era o tal do sujeito. Nesse momento, Theo desconfia de muita coisa, força a mente de Regi ao dizer que ele conhecia o homem e que por isso Maria da Paz deu um cheque ao falso chefe. Maria da Paz vira uma cobra e pede explicação ao recente marido. A neta de Dulce faz o marido lembrar de que o chamou de amigo, Regi conta que é somente uma maneira de se expressar. O filho de Grade tenta disfarçar o golpe que realizou junto com Jô, a própria filha da boleira. Maria da Paz fica furiosa e muito desconfiada do recente marido, que ainda joga a cor para sua mãe, Grade. O casamento de Maria da Paz com Regi acontece no dia 8 e 9 de julho. A máscara do filho de Grade é desmascarada no capim de quarta-feira e 10 de julho. Mas como falamos aqui, Maria da Paz fica somente com uma pulga atrás da orelha, com o maridão. Comente aí o que você está achando desse Regi e Jô contra Maria da Paz. Ficamos por aqui, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei se você gostou do nosso vídeo. Ative a notificação no sininho para que o YouTube possa lhe avisar sobre novos vídeos. Se desejar, pode compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Obrigado pela atenção e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho